O ISBN, que é a sigla de International Standard Book Number, é como se fosse o RG do livro. Trata-se de um sistema internacional padronizado de numeração e identificação de títulos de livros de uma determinada edição. É aplicável também a softwares e livros eletrônicos. Uma vez atribuído o número ISBN, ele só se aplica naquela edição da publicação. Você pode reimprimir o livro quantas vezes quiser sob o mesmo número ISBN, desde que não faça mudanças nem de capa, nem de revisão ou diagramação. Se você fizer alguma mudança significativa, isso será considerado uma nova edição passível de um novo número ISBN. Ah, em tempo! O mesmo conteúdo, sem tirar nem pôr, se for publicado impresso e também em um e-book, terá ISBNs diferentes. Mas aquela sequência de números não é aleatória. Ela é formada por vários conjuntos que designam coisas específicas. O primeiro conjunto diz respeito ao tipo de indústria. 978, no caso, se trata de publicações de livros. O segundo conjunto indica o país ou área idiomática. 85, nesse exemplo, é o número do Brasil. O terceiro conjunto indica a editora. 5461, no caso, é o código da Andros Editora. O quarto conjunto indica o número sequencial do livro dentro da editora do código anterior. 017 é o número do livro expresso 666. E o último número é o dígito verificador, utilizado para garantir a autenticidade do conjunto. Graças a essas combinações, é possível individualizar e catalogar as informações particulares e específicas de cada uma das diversas publicações produzidas ao redor do planeta. Essa série numérica, reconhecida em mais de 200 países, permite o compartilhamento de metadados das obras em diferentes sistemas. A instituição que emite SBNs em nosso país é a Câmara Brasileira do Livro. Para solicitá-los, acesse www.cbl.org.br A Câmara Brasileira do Livro. 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 A Câmara Brasileira do Livro.